Olá pessoal, tudo bem? Olha eu mais uma vez aqui. Bom, estamos agora numa entre aula. Qual que é a ideia aqui? A ideia é nos apropriarmos da aula que acabamos de ter com o nosso professor à aula anterior e aproximá-la de um eixo temático que provavelmente você vai encontrar em uma das grandes provas oficiais do país, tudo bem? Seja o Enem ou grandes vestibulares. Aqui, nessa sessão, nós teremos aqui documentários a respeito do tema, filmes a respeito do tema, notícias a respeito do tema, chás de tirinhas e alguma obra literária relacionada ao assunto. Esses itens que acabei de enumerar serão consumidos por você e alimentarão, motivarão a aula que o professor vai dar. Há uma outra sessão logo aqui embaixo, a sessão Agora é com você. Essa sessão vai exigir de você a mão à obra. Você vai ter que produzir um mapa mental, vai ter que realizar alguns exercícios, um quiz, postar uma informação no fórum e ainda produzirá um texto. Bom, eu, por enquanto, fico por aqui, mas ao clicar em cada um desses ícones, eu estarei ali explicando novamente. É sempre um prazer, um abraço, bons estudos, até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL